A entrega dos kits escolares ofertados pelo governo de Mato Grosso foi realizada na quarta, quinta e sexta-feira da semana passada. Os materiais auxiliará os alunos para um bom desempenho escolar ao decorrer do ano letivo. E a gente vê o compromisso do governo de estado de Mato Grosso através do governador Mauro Mendes, o vice-governador Otaviano Piveta, que é um defensor da educação, é uma das pautas dele que ele está sempre acompanhando e, claro, junto com o secretário Alain Porto, e mostrar a responsabilidade com a educação no nosso estado de Mato Grosso. Eu, como mãe, estou aqui hoje como mãe do meu filho, Luiz Otávio, está do sétimo ano, recebendo todo o kit, um kit completo para o aluno chegar. Então, a preocupação dos pais, como pais, o janeiro, comprar material escolar, comprar mochila, é um gasto que a família tem para que os filhos possam estudar. E hoje, o governo do estado proporciona isso aos alunos da rede estadual, doando todo esse kit, como o ano passado foi doado também, o uniforme completo com tênis, calça, camiseta, o agasalho. Então, a gente fica feliz em estar no estado de Mato Grosso. É uma ajuda, é uma iniciativa muito boa do poder público estar disponibilizando, porque a gente sabe que tem muitas mães que não disponibilizam. E algo que eu acho muito interessante é a padronização, que deixa as crianças tudo num patamar de igualdade e diminuir. Muitas vezes, até certos conflitos, certos problemas, porque todos estão aí, sem contar que financeiramente também contribui bastante. É uma iniciativa muito, muito boa mesmo. Quem dera, se fosse para todos, em todas as cidades, em todos os lugares, em todos os níveis de hierarquia do poder público. O kit é pronto para o aluno chegar e estudar. Sim, com certeza. E fazer valer, né? É um incentivo muito bom, é um kit muito bom, preparado, com uniforme, com tudo. Então, isso para mim é muito bom. Uma prioridade para nós pais, para os alunos, porque diminui o trabalho de você ter que comprar, pesquisar, material, tudo. É econômico, é fácil. Chego, entrego para o meu filho e na segunda-feira ele já vem para a escola. Então, assim, é uma ótima iniciativa do governo do Estado. A gente fica feliz com isso, porque é necessário, é importante. E a educação. A educação é, em primeiro lugar, em tudo. Em tudo é a educação. E agora não tem motivo de não estudar, porque está na mão. Os pais vieram aqui hoje e vão entregar na mão dos filhos. Que a gente possa ter um ótimo ano letivo.